O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Paz e bem, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso Sabor da Palavra, a reflexão diária do Santo Evangelho em nossas vidas. Hoje somos convidados a meditarmos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 43 ao 45. De fato, ao lermos os santos Evangelhos, ficamos maravilhados com as coisas que Jesus fez. Os milagres parecem gestos extraordinários que deixavam muitos encantados ao ponto de segui-lo. Outros se encantavam com a sabedoria, a eloquência das palavras de Jesus. Somado esses dois fatores, os boatos de que ele era o Messias também atraíam as multidões. Mas Jesus pede para prestarmos bem a atenção no que ele irá dizer. E ele diz, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Podemos não compreender assim como os discípulos não compreenderam. Mas, quando os fatos se passaram, os discípulos foram reconhecendo. E com a ressurreição do Cristo, nós hoje compreendemos e acreditamos. O maior milagre de Jesus, o fato mais extraordinário que ele fez, foi se doar. Entregando a sua própria vida para redimir os nossos pecados e salvar a humanidade. Hoje, muitos ainda entram em diferentes comunidades, em diferentes igrejas, procurando milagres, procurando pregações bonitas. E às vezes a gente esquece do principal. O Cristo deu a sua vida por nós. E ele também nos convoca e nos convida a doarmos a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus te abençoe. Paz e bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus.